Tô aqui jogada fora é graças a você! Ei, não tá de mim não! Tu não arrumou namorado até hoje! Tá engalhada! Eita! 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 Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Solta! Ai, porrada que cê quer, é? Só você pra minha casa agora. Cê quer, meu cara? É. Né? Aham. Isso é isso que cê sabe fazer? Quer mais? Bem menos do que merece. Aqui é o meu prêmio pra você. E por ter feito o Ernesto afundar na empresa! Socorro! Socorro! O que que cê achou? Socorro! Essa mulher tá louca! Socorro! Socorro! E pelo luco desmaiado na minha cama! Ah! Cala a boca! Para! Não fala comigo! Cê tá proibindo de falar comigo! Para! 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 Tem que provocar o patrão, sabe? Tirar proveito disso! Sai da minha casa! Quem é você pra me censurar, hein? Você matou meu filho! Assassinar! Você é uma sacra! Para! Para! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Não! Não! Mas eu não conto, né? Sai! Eu sou louco por você, né? Aum! Confiança é essa! É! Mas! Nem por cima! Se eu soubesse como eu sou completamente a pé! Vai! Cê sai do meu camarão! Cê sai do meu camarão! Não quer você doar a curita pra beleza! Eu vou arrancar teu mega reto! Tudinho! Se eu ficar aqui! Cês não sabem sofrer com dignidade! Sua vida tá uma droga? Que bom! Você merece! Porque aqui se faz! Aqui se paga! Bicêmica! Cêmica é pouco! Ai!